Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, como vocês podem ver, eu estou aqui em Numbani e pelo título você já deve ter entendido que Numbani teve modificações. E não só Numbani, teve outros mapas que modificaram e eu vou mostrar tudo isso pra vocês nesse vídeo. Antes de começar o vídeo, só quero te deixar um recado. Se você não sabe ainda, a gente tem um novo Instagram. Lá a gente posta várias novidades, vários memes, então é bem divertido. Vai na descrição e segue a gente lá no Instagram. Bom, e se você não sabe, o PTR está com várias novidades, vários buffs, vários nerfs. A gente também teve um novo modo de jogo implementado, que é o Deathmatch, que é todos contra todos, um mata-mata, tem também em equipe. Então vários mapas vão modificar pra poder ser jogado esse novo modo de jogo. Então vamos começar aqui por Numbani, a gente pode ver que até os banners de Numbani já são modificados. Aqui a gente tinha, acho que se eu não me engano, o Lúcio e agora a gente tem a Efi, a criadora da oriça. E chegando aqui na carga, a gente tem uma grande modificação. Vocês até comentavam comigo nos comentários, quando eu fazia um vídeo Numbani sobre o Doomfist, que a gente carregava a carga sem motivo. A luva do Doomfist não estava mais aqui, a manopla. Então eles colocaram um compartimento de metal, então a gente não tem mais aquele vidro quebrado, que deixava claro que o Doomfist tinha roubado a luva, até porque já saiu o comic, já saiu um monte de coisa sobre isso. Bom, e chegando aqui no museu, que é no final do carregamento da carga, onde você levava a manopla, a gente tem aqui uma grande modificação. Você pode ver que os banners mudaram, a gente não tem mais a foto dos Doomfists. Agora tem sobre os Omnicos e também sobre a construção de Numbani. E também uma grande modificação foi que onde a luva ficava, que ela ficava dentro desse vidro aqui em exposição, a gente tem agora o Ultimate da Ouriça. Então o Numbani modificou bastante coisa e é isso que eu queria trazer pra vocês. Agora a gente vai pros outros mapas que modificaram por causa do novo modo de jogo, que é o Todos contra Todos. Mudou uns 8 mapas, se eu não me engano, e eu vou mostrar cada um deles pra vocês, tudo que mudou, pra gente poder começar a jogar o novo modo de jogo quando chegar a atualização nova. A Blizzard modificou vários mapas do Overwatch pra deixar eles menores, pra poder ter o novo modo de jogo nesses mapas. Além do novo mapa da Widowmaker, ela também modificou vários mapas pra não ser sempre no mesmo mapa e enjoar. Então ela fechou aquela entrada ali do começo do ponto A e deixou o resto todo liberado pra você jogar esse modo. Eu achei o mapa bem grande de Hanamura, eu acho que eles podiam ter fechado essa parte aqui também, que ele ficaria bem mais compacto e eu acho que ficaria mais legal. Bom galera, o segundo mapa é Colônia Lunar Horizon. Eles fecharam essa primeira entrada aqui do ponto A e deixaram todo o resto liberado igual Hanamura. Se você perceber, o mapa ele é muito grande, igual Hanamura, cheio de entrada por cima, por baixo, pelo lado. Então eu acho que ficou muito grande, eles podiam ter fechado essa parte aqui e deixado só o resto aqui, porque tem vários High Grounds. Então eu acho que ficou bem grande esse mapa também. Chegamos então no terceiro mapa que é Templo de Anubis. Eles deixaram todo o ponto B liberado, porém eles fecharam aqui a primeira entrada. Eles fecharam essa parte, então agora você só tem essa parte do ponto A e a parte do ponto B. Apesar do mapa ter várias entradas, eu acho que vai ficar bem tranquilo de jogar aqui em Anubis. Bom galera, chegando em Dourado, um dos mapas que eu mais gostei pra esse modo de jogo, eles fecharam a entrada do terceiro ponto e eles também modificaram aqui a entrada da praça, na verdade o finalzinho da praça. Eles fecharam aqui, então o mapa ficou bem pequenininho. Se comparar com os outros que eu mostrei pra vocês, esse aqui é o menor até agora. A Ikenwald, assim como Dourado, eles fecharam, botaram novas portas até, ficou bem bonito. E eles deixaram o mapa bem pequeno, porque eles fecharam também toda essa parte aqui, não dá pra ir pro ponto A e também tá fechado aqui, todas as entradas. Eles fecharam até esse corredorzinho aqui. Então a Ikenwald vai ficar restrito somente à parte principal e aos lugares mais altos e subterrâneos. Bom galera, em Hollywood eles fecharam a entrada do terceiro ponto, tá tudo lacrado. Eles fecharam tanto o ponto A aqui, como também o finalzinho do mapa. Eles só deixaram basicamente o faroeste aqui e ficou bem legal, eu gostei desse modo aqui. Eu acho que Dourado, Hollywood e Ikenwald por enquanto são os meus preferidos. Eu não gostei muito de Hanamura porque ficou muito grande. Galera, King's Row é um dos que eu mais gostei também, eles fecharam aqui e deixaram apenas a parte do meio também. Você pode ver que tá lacrado e King's Row, cara, já é meio fechadinho, já tem várias entradinhas. Com certeza andando aqui você vai dar de cara com alguém dos oito players que vai estar jogando esse modo de jogo. Eu acho que é um dos melhores mapas pra jogar com certeza. O último mapa que modificaram foi Indústrias Volskaya, eles fecharam essa parte aqui e deixaram todo o resto aberto. Assim como Hanamura eu não gostei muito, ficou muito grande. Eu acho que eles deveram ter fechado talvez essa parte aqui ou essas entradas talvez. Não sei, mas ficou muito grande na minha opinião. Bom galera, todos esses mapas sofreram modificações, porém isso aqui é exclusivo do modo Deathmatch Solo. Tem também o mata-mata em equipe, que vai ser nos mapas de Necrópolis, da Floresta, do Ecoponto da Antártida e Castilho. Esses mapas não sofreram modificações porque eles já são pequenos, então eles não precisaram ser modificados. Bom galera, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje. Se você for novo aqui na central não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos. Siga também as nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Aqui quem falou com vocês foi o Aite e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa. Fui!